Kevin 360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, isso aqui é meu canal. Galera, um aninho de Lander, quero falar pra vocês minhas experiências. Estamos aqui, ó, Jesus Moto Peças, mano. O maluco capricha demais na lavagem, parceiro. Ele deu até um talento pra mim aqui, ó, na relação. Eu pedi pra ele limpar minha relação, né? Ele já deixou a relação limpa, então eu chegando em casa só vou esperar secar. E aí eu vou jogar depois o C3 aqui, né? Mas se liga, mano, como ele deixou o Cuba aqui, mano. O maluco capricha demais, rapaziada. Então se você tá aqui na sul, encosta, Jesus Lava Peças aqui, ó. Jesus Moto Peças, né? Na verdade ele lava a moto, mas também faz serviço de manutenção. Faz a manutenção pra mim com fio demais aqui na Avenida 1. Olha, ó, Avenida 1, moleque rote, isso. A feira do São José tá lá, ó. Então Avenida 1, mano, encosta que o maluco é zica. Ó, tá o WhatsApp dele aí, tem Instagram. O cara é brabo, mano, se liga na caprichada que ele deu. Rapaziada, quero falar rapidinho pra vocês aqui, ó. Um ano de Lander, eu quero falar pra vocês, assim, questão de custo. O que eu já gastei com um ano de Lander, né? Eu quero falar pra vocês o que, ó. A quilometragem como tá da minha moto aqui. Vamos ver. Mano, ele deixou, velho, a moto tá linda. Ó, KM, 8.000 KM rodado. Então, com 8.000 KM rodado, o que eu precisei fazer nessa moto? Tem a revisão de 1.000, tem a revisão de 5.000. E aí, nesse período, né, eu tenho que trocar óleo a cada 2.000 KMs. Então, ela tá com 8.000 KM. No 7.000 KM, eu troquei o óleo dela e precisei trocar aqui, ó, a pastilha traseira, tá vendo? Então, vamos dizer assim, tirando revisão, tirando troca de óleo, com 8.000 KM, a única coisa que eu precisei mexer nessa moto foi o freio traseiro. Nada mais do que isso. Mano, essa moto é uma moto incrível. Eu tô pra vender ela, ela já tá anunciada. Quero que você coloque aqui nos comentários qual moto que eu vou comprar depois da Lander. Quero ver se você acerta. Tá anunciada já a Landão, vamos ver, hein? Então, é isso. A questão de custo, o que eu precisei fazer é isso. Eu achei que eu precisava trocar a pastilha dianteira, mas o Jesus, ele viu que ainda eu consigo rodar com ela. Então, a moto tá zera. Realmente é isso. 8.000 KM, a única coisa que eu precisei efetivamente fazer foi trocar o freio traseiro dela. E vamos dizer que isso também nem conta. Mas assim, nunca deu problema, graças a Deus a moto é zera. Então, com 1.000 KM, eu fiz a revisão de 1.000, aí depois troquei o óleo com 3.000, fiz a revisão de 5.000 e troquei o óleo com 7.000. Na troca de óleo do 7.000, troquei o freio traseiro e só isso. Moleco ótimo. Mano, esse Jesus, o bicho capricha. Olha como ficou essa moto, por sério. E eu sempre lavei em casa, só que eu queria, como eu vou vender ela, eu falei, mano, vou levar no Jesus pra ele dar aquele talento brabo. A linda eu sempre encostava aqui. Essa aqui, como eu tô morando já em outro bairro, eu falei, mano, já lavava lá na garagem mesmo. Mas não tem jeito, rapaziada. Se levar no profissional, mano, a moto fica com outra cara. Vai ver e você fala, não, Kevin, mas eu manjo, eu desenrolo. Ah, beleza. Eu não desenrolo. Eu lavo daquele jeito, vocês estão ligados, né? Acho que você já virou lavando aí no canal. Mas, mano, o maluco passou os bagulho que precisava. Olha esse aqui, velho. Plástico, mano, tá parecendo uma moto zera, velho. Tá bom que a Lander, né, tem esse problema aqui, né? Que arranha muito o tanque. Mas, mano, olha isso aqui. O cara que comprar essa moto aqui, parceiro, só alegria. Então tem aquilo, né? Eu, particularmente, gosto de comprar coisa zera. Mas, mano, essa moto aqui, eu conheço as características dela. Então, se você tá pesquisando uma moto, ou você vai pra moto zero pra você não ter problema, ou então você acha alguém que realmente é seu parceiro e vai falar a real pra você. Que nem, se alguém for comprar essa moto aqui, qual que é a real que eu vou falar pra ele? Daqui um tempo você vai precisar trocar a pastilha dianteira. Ainda dá pra rodar, mas já, já vai precisar trocar. E tem aqui, ó, uma questão no meu pneu traseiro. Se liga aqui, deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Queria mostrar pra vocês, mano. Ó, tá vendo aqui? Eu passei num... Num alguma coisa, furou e rasgou o pneu. Deixa eu ir pra esse lado aqui, ó. Ele rasgou o meu pneu. Eita, dá zoom aí, gente. Pelo amor de Deus. Ó o rasgo que tá no meu pneu. Ó. Mas aí o cara colocou uma proteção por dentro, trocou a câmera. Mas o Jesus já viu que o rasgo veio desse lado. E por aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá rasgado também. Isso aqui é uma espuma. Eu acho que é a espuma do pneu, não é da câmera. Senão a câmera ia tá murchando, né? Quem tem de câmera sabe que câmera murcha na hora. Então, ó. Vamos ver se vai fazer bolhas. Misericórdia, faz bolhas não. Então, já anunciei a moto falando. Cara, pneu traseiro, provavelmente vai precisar trocar. Pra cidade você ainda consegue rodar. Mas se você for pegar uma estrada da vida, não tem jeito. Melhor não. Rapaziada, é isso que eu queria compartilhar pra vocês. Moto muito boa. Tem um outro vídeo falando aí alguns pontos negativos, né? Que eu acho nela. Mas pra isso era isso. Questão de gasto, mano. Teoricamente não precisei fazer nada. É só trocar de olhar essas coisas. A única coisa que eu troquei foi a pastilha traseira. E é isso aí, ó. Acompanha aí, Jesus Motos Peças. Lá no... No Instagram. Ó, o WhatsApp do Brabo tá aqui. Ó, o número aqui, ó. Na Avenida 1. Esqueci o nome dessa aqui. Rua Federico Redegi, eu acho. Acho que é isso o nome dessa rua. Não lembro. Mas aqui na Avenida 1 do... Do coisa. Acho que é isso mesmo, ó. Vamos dar um zoom pra ver ali. Será, mano? Meu Deus, vai buscar mesmo. Cadê? Boa. Acho que é isso, o Rua Federico René de Jorge. Eu vou colocar aqui também nos comentários. A loja dele é bem, mano. Show de bola. Ele lava lá tudo certinho. Tem peça. Se você precisa fazer manutenção, cola aqui, parceiro. Fala que o Kevin te indicou. Vamos ver se ele dá um desconto pra você. Tamo junto. Até a próxima. Qualquer dúvida, põe nos comentários. Se não é inscrito. Se inscreve que ajuda demais o Kevinho aqui. Valeu!